Cardávio na tela, tem homem bonito pra entrar ainda. Olha lá, sobrou o número 4, então aí vem ele, pode chegar. Marlon, seja bem-vindo ao Vaidara. Aí, ó. Bem-vindo, Marlon. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Quantos anos você tem? Tenho 28 anos. Faz o que da vida? Sou produtor de evento, trabalho como técnico de energia solar. É verdade que você gosta de um samba? Pô, verdade. É? E você toca alguma coisa? Eu toco um pouquinho. O que você toca? Bandeiro. Tantã. Ah, tem aí? Opa, calma aí. Então, peraí, peraí, peraí. Calma aí, calma aí. Vê a cara, vê a cara. Represente de nossa corvo. O que que é? O que que tá falando, Jérica? Represente de nossa corvo. Vai fazer besteira aí. Calma, rapaz. Mas você não deixou o cara nem... O cara acabou de entrar. Eu tô avisando a ele. Tô avisando antecipadamente. Eu vou fazer um som e você vai sambar comigo. Pronto, eu vou sambar com a morena ali, ó. Isso, vai lá, vai lá. Ele gosta. Vamos começar. Vou sambar com a morena, que a morena sabe sambar. Vai sambar com quem? Com a morena aqui, ó. Passou, ela não tá nem olhando pra você. Ela não tá lá. Olha lá, ela não tá nem ligando. Repara. Ela não tá nem ligando pra você. Oi, Pig, fala gostoso. Rapaz, tá aí. Eu tô de cupida, tá junto. Chama ela lá. Chama ela lá. Chama ela lá. Grandona, não fala. É? É? Puxa agora. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Tá ciumenta. Tá ciumenta. Pera. Calma aí. Maru, tu é bom no pandeiro? Um pouco. É bom? Vou fazer um barulho. Então, quero saber. Bota pra cá. Antes disso, eu gostaria de chamar meus amigos de Tonio no Topo pra fazer participação no clube. Por favor. Por favor. Pode chegar. Pode chegar todo mundo. Vamos lá. Samba, samba, samba. Então, nós vamos fazer uma roda de samba aqui. A Valesca vai ficar aqui do lado da Sol. E aí, você vai mandar um pandeiro e eu quero ver a galera sambando. Vamos lá. Vai, Marlon. Manda ver. Quero ver. Que papelão, hein? Ele parou de tocar a música e você continuou. Ah, foi bem. Tava empolgado, velho. Eu falei que você ia sambar. Quando o negócio ativa, aí... Então, vamos de novo? A foca lá é difícil. Tocou bem ou não tocou? Tocou bem. Tocou bem. Gostei. Você foi o único aqui que eu... Mas se fazer mais, eu cismo. Do nada. E se cismar? Cismo do nada. Aí eu começo pancada nele. Calma aí, pô. Vai, vai, vai. Eu faço outro barulho pra você mexer de novo. Barulho, puxa. O que você mais gostou do programa hoje? Rapaz, os conteúdos, mano. Gostou, né? Então, vamos continuar o programa. Vai, vai, vai. Conteúdo. Melhora o conteúdo e ir pra lá. Antes que alguém vá dormir na rua hoje, né? Seu Matheus. Não adianta aqui, não, seu Matheus. Viu? Marlon, toca bem. Toca bem mesmo. Toca bem. Tá sozinho há quanto tempo, meu irmão? Tô sozinho há um ano e cinco meses, Faro. Que isso? Que isso? Mas qual é o problema? Por quê? Por que que tá tanto tempo? Então, é muito tempo de trabalho. Você trabalha com o quê? Trabalho com técnico de energia solar. Ah. E sou produtor de eventos. Ah, então você não para. Trabalha direto. Eu paro. É o tempo pra mim. E acho que as mulheres hoje em dia não sabem lidar com isso. Com pessoas que têm muito tempo de trabalho, muita responsabilidade. E você mora onde lá no Rio, Marlon? Eu moro em Comenor do Soares, Nova Iguaçu. Muito bem. Marlon, você é um cara sortudo em encontro ou já deu algum B.O., alguma derrota no encontro? Pô, Faro, já deu um B.O. aqui. É? Conta. Conta um que eu gosto das derrotas. Então, o que acontece? Eu marquei com uma menina pra ir pra uma balada. E daí eu chamei o Uber pra ela. Quando ela chegou, eu olhei assim, eu falei, nossa, não é tudo aquilo que eu esperava. Tinha filtro do Instagram, né? Nossa, bizarro. Bizarro. Então, assim, as redes sociais enganam muito, gente. Cuidado. Que eu caí no golpe. Caiu no golpe. Por exemplo, no Instagram era a Sol e ao vivo era o Pigmeu. Rapaz, me esqueça, rapaz. É quase isso. Quase isso. E aí? E daí eu falei com ela que meu pai estava passando mal e precisava ir embora. E aí? E aí que eu cheguei e fui pra outro lugar. E de repente a pessoa apareceu no mesmo lugar que eu. E ela falou pra mim, o que você está fazendo aqui? Seu pai não estava passando mal? Você falou, não, meu pai está passando mal aqui na pista de dança. Ele está ali. Aí tipo assim, minha cara foi lá no chão, né? Mas aí ela entendeu a mensagem, não é? Entendeu? Muito bem. Marlon, agora, pra fechar com chave de ouro, eu quero uma cantada bonita nas mina. Vamos lá. Meninas, você não é rainha de bateria. Mas deixa meu samba te levar. Meninas, você não é rainha de nós. Mais ou menos. Aqui, ó. É. Mas agora o homem vem. Meninas, você não é rainha de nós. Especialista. Vai ver o especialista agora. Me chama de semáforo, para, pensa e avança em mim. Ele gosta. Ontem eu estava morrendo de vontade de encher você de beijo. Mas hoje, eu continuo igual. Demais. Muito bem. Meninas, só eu vai conversar com Marlon ou não? Poxa, eu fiquei muito triste. Porque meu sonho é ser rainha de bateria. E ele falou, pô, você não é rainha de bateria e eu... Meu amor, não seja por isso. Você pode ser a minha rainha de bateria. Ó. Tá preparado, Yola. Nem assim você vai, Sol. Aceita, minha filha. Vai não. Vai ou não vai? Quero querer, hein. Poxa, não. Não vai? Não vai. Suelen, gostou de Marlon? Então, eu quero que ele vá ali pra Lapa pra eu poder resgatar um amigo dele. Ainda dá tempo? Você quer quem? Eu quero o Caio. Então, o Marlon vai pra Lapa e o Caio vai buscar Suelen. Pronto. Troca, troca. Não vai dar namoro. Não vai dar namoro. Só toque a vergonha. Não vai dar namoro. Não vai dar namoro. Não vai dar namoro. Não vai dar namoro.